Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Tiano News. Você sabe o que é procrastinação? É basicamente o atraso voluntário de alguma ação, apesar de você saber que deixar de fazer aquilo agora será pior. É mais ou menos o contrário daquela frase não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Enfim, há várias situações no nosso cotidiano em que procrastinamos, como na hora de estudar, de trabalhar e de levantar da cama. Tem sempre aqueles 15 minutinhos. E esses 15 minutinhos nunca são só 15 minutinhos. Lá se vão 30 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim, o céu é o limite. Da mesma forma, há muitas pessoas que procrastinam na hora de ir dormir. Ou seja, sabem que precisam ir para a cama em tal horário para conseguir acordar cedo no dia seguinte, mas ainda assim, chega 23 horas, resolve dar mais 15 minutos e quando ver, só vai dormir às 3 da manhã. Eu quero deixar bem claro que isso pode acontecer com qualquer um de nós de vez em quando. E nesse caso, não representa nenhum problema necessariamente. Porém, existem algumas pessoas que têm realmente uma dificuldade muito grande em estabelecer e respeitar um horário de sono regular. O que ficam sempre postergando a hora de ir para a cama. E nesse caso, em que esse comportamento para de ser eventual e passa a ser corriqueiro, aí sim temos um problema que pode gerar bastante prejuízo ao indivíduo. Deixando a pessoa cronicamente estressada, por exemplo, e sujeita aos mais variados problemas de saúde. Porque o estresse crônico é fó, é muito ruim. Enfim, esta pesquisa se propôs a analisar o fenômeno da procrastinação para ir para a cama. Ou seja, aquilo que eu comentei antes. A dificuldade persistente do indivíduo em estabelecer e cumprir um horário para dormir. Sem que nenhum eventual fator externo realmente o impeça de ir dormir naquela hora. Por exemplo, não é que ele não conseguiu dormir naquele horário porque estava na casa de um amigo comendo churrasco. Ele estava na casa dele, poderia dormir, mas resolveu fazer outras coisas, outras coisas, outras coisas. E foi adiando aquele momento de ir para a cama, propriamente dito. Eles quiseram identificar qual a relação entre esse tipo de procrastinação e a autorregulação. Autorregulação é, como alguns autores colocam, um conceito guarda-chuva. Porque, apesar de, em geral, significar a capacidade do indivíduo de atingir os objetivos, ele é dividido em vários processos. Como, por exemplo, o estabelecimento de metas, em que o indivíduo decide o que quer alcançar. E o autocontrole, que é a capacidade de resistir às tentações do caminho para atingir aquela meta. Os cientistas levantaram a hipótese de que os indivíduos com maior dificuldade de se autorregular apresentariam com mais frequência a procrastinação para ir para a cama dormir. E isso se refletiria numa avaliação subjetiva mais negativa da qualidade do próprio sono, que eles considerariam ruim ou até reportariam fadiga durante o dia. Mas a qual resultado eles chegaram? Bom, o primeiro é que aqueles indivíduos que procrastinam para dormir, geralmente também procrastinam em outras atividades do dia a dia. Além disso, essa procrastinação na hora de ir para a cama é uma das principais causas da sensação de sono insuficiente e de fadiga durante o dia. E isso, apesar de parecer muito simples, é extremamente importante. Afinal, um sono de má qualidade está relacionado a uma série de problemas na vida do indivíduo. E pensando à luz desses resultados, se for trabalhada a possibilidade de reduzir essa procrastinação, e a terapia cognitiva tem técnicas para isso, será possível melhorar bastante a qualidade do sono dessas pessoas e, consequentemente, a qualidade de vida como um todo. Além disso, você já deve ter adivinhado que essa procrastinação na hora de dormir também é maior nas pessoas que têm uma baixa capacidade de autorregulação. Justamente porque ir dormir era a meta, e lidar com os distratores era a necessidade. Porém, como essas pessoas com uma baixa capacidade de autorregulação geralmente não conseguem estabelecer e cumprir as metas, também não conseguem programar e cumprir um horário regular para ir dormir. O interessante é que, ao contrário da procrastinação com relação a outras atividades do cotidiano, como estudar ou trabalhar, por exemplo, procrastinar na hora de dormir não é visto como algo negativo pelas pessoas, apesar de causar um enorme dano devido, principalmente, à redução da qualidade do sono. Os autores sugerem que isso pode ser um reflexo do estilo de vida que levamos hoje, em que há muitas informações para serem acessadas em diferentes mídias o tempo inteiro. Mas é possível que vocês estejam pensando que o resultado dessa pesquisa foi meio óbvio. Afinal, intuitivamente, faz sentido que pessoas com uma baixa capacidade de se autorregular tenham maior dificuldade em dormir no horário planejado, e acabem tendo uma má qualidade de sono em função disso. A questão é que, apesar de óbvia, essa foi a primeira pesquisa que investigou isso. Mas enfim, justamente por ter sido uma pesquisa pioneira, muito provavelmente outros estudos virão na sequência, para confirmar ou não esses resultados. E uma das coisas que, inclusive, vai facilitar essas replicações, é que os próprios cientistas desenvolveram uma pequena escala para avaliar essa procrastinação na hora de ir para a cama. Aliás, como é uma escala muito simples, com apenas nove itens, penso até que seria interessante fazer uma tradução oficial e uma validação desse instrumento aqui no Brasil, até para que ele possa ser utilizado em outras pesquisas futuramente. Porque problemas de sono, apesar de não parecerem, são muito graves. E esse estudo abriu uma brecha muito interessante para que a gente possa compreender os mecanismos responsáveis por esses problemas relacionados ao sono. E essa procrastinação, possivelmente, é um deles. E seria realmente muito bacana ver que o Brasil não ficou para trás no estudo dessa área. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial aos meus primeiros patrões. Ao Cleber Magalhães, do canal Cleber Mag, ao Danilo Huberto e ao Jonas Rodrigues. Valeu mesmo pelo apoio, pessoal. E para você que não sabe do que eu estou falando, a partir de agora o TVC Channel News tem um Patreon. E eu estou colocando tanto o link direto para o Patreon aqui na descrição do vídeo, como também um link para o vídeo em que eu explico sobre essa questão e que vai estar em algum lugar aqui na tela. Eu peço que você acesse lá, confira e contribua para manter o TVC Channel News a todo vapor. Muito obrigado. 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 Obrigado.